Crianças e adolescentes estão sendo chantageados em uma rede de internet e olha o tanto que isso é sério. Grupos aí de extremistas roubam dados de antifotos íntimas de jovens e depois as obrigam a cometer atos de violência. Segundo a polícia, os organizadores desses grupos criminosos aí são menores de idade também. Veja aí. Ameaças. Agora eu faço que há cinco minutos você está no hospital. Humilhações. Inflora por desculpa, implora por perdão agora. Durante uma chamada de vídeo, a jovem é obrigada a ficar nua e a fazer tudo o que o garoto pede. Ela tem medo dele espalhar na internet informações e fotos íntimas dela. A sessão de humilhações aconteceu em um aplicativo de comunicação muito usado por crianças e adolescentes. No vídeo, a jovem é ameaçada pelo administrador de um grupo de mensagens. Esses grupos violentos estão dentro do Discord, uma plataforma criada há oito anos para estreitar a comunicação entre gamers do mundo todo. Durante a pandemia da Covid-19, o número de usuários triplicou, mas hoje as conversas não se limitam mais só ao mundo dos jogos virtuais. O Discord se transformou em uma rede cheia de riscos e armadilhas, principalmente para os adolescentes. Muitos grupos são criados e controlados também por jovens com menos de 18 anos. Eles usam de artimanhas para atrair as vítimas. Eles começam a conversar com as meninas, aí eles chamam a menina para uma parte mais íntima, um site mais privado. Aí eles ganham a confiança dessa menina, ela acaba mandando nudes para eles. A partir desse momento, a vida dela se torna inferna. As jovens viram reféns virtuais, são submetidas a situações perigosas, graves, como essa, onde outra adolescente é obrigada a engolir inseticida. Cinco segundos, vai. Dois, três. Muitos grupos também compartilham imagens de crimes contra pessoas e animais. Divulgam mensagens nazistas e de preconceito e fazem apologia ao uso e à venda de drogas. Quem tenta combater esse tipo de crime acaba perseguido. Eu pedi para que esse material fosse checado, porque era um material muito forte, onde uma menina, né, bastante jovem, na faixa aí dos seus 13, 14 anos, sofreu um estupro virtual. O material foi checado e verificamos que aquele material era verdadeiro. O material obtido no grupo foi entregue à polícia e ela passou a fazer duras críticas aos criminosos. A partir daí, começou a ser atacada e ameaçada. A polícia tem dificuldades para investigar as denúncias. Um dos motivos é a falta de um representante do Discord aqui no Brasil. Mesmo quando identificado a uma conta, que tem um comportamento ilegal, é muito demorado para haver o pedido de quebra de sigilo. O Departamento de Investigações Criminais de São Paulo já pediu a apreensão de diversos jovens suspeitos de praticarem os atos criminosos dentro da plataforma. A decisão agora está nas mãos da vara da infância e da juventude, mas não há prazo para o parecer da justiça. Eles são pessoas que têm um desvio de comportamento, mas eles são misóginos, eles não gostam de mulher e eles gostam de ver as meninas sofrerem e se humilhar. Nossa reportagem tentou entrevistar um representante do Discord. Por nota, eles disseram que não poderiam gravar com a Record TV. A representante da plataforma informou que o Discord tem uma política de tolerância a zero contra ódio ou extremismo violento. E que quando tomam conhecimento desses tipos de crimes, agem para banir usuários, desligar servidores e levam o caso às autoridades quando apropriado. A polícia investiga ainda se os recentes ataques a escolas em todo o país estão ligados aos grupos extremistas do Discord. Há indícios de que os crimes foram organizados dentro da plataforma. A Record TV teve acesso a um dos grupos do Discord. Nele, nós encontramos referências a esses ataques. Para o especialista em segurança digital, os pais têm papel fundamental para evitar que os filhos se tornem vítimas desses agressores. A família tem que conversar sobre os valores familiares, o que se deve e o que se não deve fazer. Configurar o Discord junto. Ele tem algumas configurações que ajudam a segurança. A polícia faz um alerta aos pais. Nem sempre os filhos dentro de casa estão seguros. A internet é uma porta aberta para todos os tipos de criminosos. A apresentação que a gente dá é essa. Fiquem de olho nos seus filhos. Não deixe a mercê, gente. Fique de olho aí no que eles fazem nessas redes sociais. Não deixe a mercê, gente. Fique de olho no que eles fazem nessas redes sociais. Não deixe a mercê, gente. Fique de olho no que eles fazem nessas redes sociais.